E deixa eu te contar uma coisa, hoje é dia do hambúrguer. Adivinha o que que tem na nossa cozinha? Tá sentindo o cheiro daí? Pois é, é hambúrguer. Como é que estamos? Bom dia, hoje tem hamburgão. Hambúrguer pra gente, porque hoje é dia do hambúrguer. Será que a gente tem alguma curiosidade sobre o hambúrguer aí, gente? Hambúrguer é realmente paixão nacional, né? Paixão nacional. Vocês estão desde quando aí nessa empreitada? Estou na jornada uns 4 anos já. 4 anos, o que que você fazia antes? Eu comecei com o arrumadinho, não tinha facilidade. Sempre fazendo essa área gastronômica. Isso, aí empreendi na parte do hambúrguer, mas tinha vários segmentos. Batatinha, vários zicos em relação ao hambúrguer. Gostei, hoje você vai oferecer um hambúrguer para as nossas convidadas, que vieram diretamente do Rio de Janeiro. Voltei comer hambúrguer. Bom, e hoje qual a sua especialidade aí hoje que você vai fazer? Qual o segredo do hambúrguer? Na verdade, o hambúrguer em si, a gente vai fazer ele com um blend, né? Que é peito e acém. E aí a gente vai fazer o carro-chefe da casa. Qual é o carro-chefe? É o hambúrguer da mídia. O hambúrguer? O hambúrguer da mídia. Ah, é? Coisa chique. É o hambúrguer dos carnes, calabresa, bacon. Meu Deus, é um hambúrguer mesmo, viu, gente? Por isso você já separa aí o ingrediente para fazer junto com a gente. Vai lá. Ó, coloca aí a cartelinha da receita. Se tiver, tá aí a cartelinha? Tá aí a cartelinha. Tem pão. O tradicional do hambúrguer, né? É, Erivan. Tem pão, alface, tomate, queijo, presunto, cheddar, né? Para poder aí você fazer assim um hambúrguerinho. Porque tem o segredinho? Tem o segredo. Mas hoje a gente chama peito e acém, né? Que a gente usa. Ah, então tem que escolher a carne, né? A carne, isso. Então tá aí. Para ficar no padrão mesmo bem, como você tá vendo aqui, ó, suculência. Suculência, né? Tá suculento mesmo. Vou ali na cozinha, meninas. Olha o que vocês... Hoje, Stephanie, hoje é light, né? Light de jeito nenhum. Meninos, e aqui? Já preparamos os nossos hambúrguerinhos. Tem quatro hambúrguerinhos. Então, dois da mídia, né? Um carne só e um carne só e um bacon. Eita! Esse aqui é o que vai sair na hambúrguerinha. É mesmo? Gente, já coloca... Ah, tá aí o hambúrguão, o hambúrguão da mídia. E ele já... Olha o nome do hambúrguerinho dele. É o hambúrguer da mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. Ó, já segue aí, tá certo? Para você já acompanhar também as delícias aí. Que ele sempre prepara e traz para vocês. Tem no... No Instagram? No Instagram, no delivery? Tem. Tem no delivery, né? Então, já pede aí. Porque, gente, final de semana o hambúrguinho é bom, né? Eu, hein? Eu adoro hambúrguer, gente. Desculpa aí. Adoro. Deixa eu... Cadê a faca? Deixa eu pegar. Ah, não. Corta aqui para a gente mostrar como fica por dentro. Olha aí, eu pegando. Esse aqui é meu mesmo. Eu pego, eu pego. Ó, tá vendo? Esse aqui é o meu. Ó. Tá vendo? Vocês mandam para toda a Teresina, né? Eita, gente. Olha só que delícia. É na mídia. É na mídia. Vou abrir para vocês verem, meninos. Olha aí. Calamba, hein? Eita, bocadinho de água, gente. É impressionante, né? Gente, que delícia. Sabe uma coisa que eu presto muita atenção quando eu vou comer hambúrguer? Porque eu adoro hambúrguer, né? Ah, se a fone eu não come, eu como hambúrguer e amo hambúrguer. É o pão. Estou vendo que o pão de vocês é bem macio. Isso. Adoro o pão macio porque o pão acho que é uma das coisas principais do hambúrguer depois da carne. Isso. Então tem que ter um pãozinho macio. Uma pasta americana também. Aquela crocância. Tá aí. Então vamos convidar mais uma vez você aí que está nos acompanhando a seguir o hambúrguer da mídia para pedir já essa delícia, né? Pronto. Tá aí. Bom, já já eu vou provar. Calma. Foi um prazer de verdade. Agora eu vou provar. Cadê os meninos? Tem que provar todo mundo. Um beijo, meus amores. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.